O que existe além do que já foi dito sobre amor? Toda a minha vida pautada em amores que tive, eu gostaria de ter. Falando sobre os que tive, também não tenho muito a dizer. Mas fui um amor, um único amor que veio, cruzou minha vida, tocou minha alma e ficou marcado em minha pele. Não importam os anos, certas coisas simplesmente permanecem. Mas então, numa quinta-feira à tarde de um ano qualquer, percebemos que amor igual não há, e que aquela pessoa continua e continuará a ser nossa referência afetiva mais sincera e profunda. Não há doença nem obsessão, aliás, não há nada, só amor. Amor dos bons, daqueles que são únicos e maravilhosos, que acontecem poucas vezes na vida das pessoas, daqueles amores que ficam e que teremos que conviver com ele como algo concreto e parte de nossas vidas. Que alma consegue atravessar a vida sem ter conhecido o amor e, quem sabe, ter a sorte de ser correspondido? Que vida vale a pena sem amor? Nenhum sentimento é mais lindo, profundo e transformador que o amor. Só o amor transcende e purifica, enlouquece e cura, invade e permanece, liberta e aprisiona. Quando acontece, é um som grave que penetra, invade e permanece. Terceira de não. Abertura